Olá, essa é a festa do Arvense com o tema Bully Bully, que é um representante muito importante do Nordeste Brasileiro, da música nordestina, essa música que vocês estão ouvindo agora, né? E hoje foi muito satisfatória, as crianças elas dançaram muito bem, elas representaram muito bem a cultura nordestina e aí é de grande satisfação pra gente aqui do Colégio Arvense. As crianças, elas ensaiaram as coreografias nas aulas de teatro, nas aulas de música, com as professoras regentes também e aí foi esse resultado que vocês estão vendo aí. Obrigado. A gente queria agradecer aí a receptividade da escola, a festa tá maravilhosa, as crianças estão aproveitando, comida boa, então é tempo de confraternizar. E só mandar um oi, fala. Oi. Oi. Oi, tio. Isso aí, esse é o sentimento e a alegria. Eu agradeço a oportunidade, a festa foi ótima, as crianças apresentaram muito bem, é uma festa fantástica pra família, eu acredito que essa iniciativa tem que ocorrer realmente todos os anos. A equipe tá de parabéns, a escola tá de parabéns, foi muito bom. Aqui é a família Reis, curtindo bastante essa festa, foi muito divertido, tudo muito gostoso e a gente babando a apresentação. Foi 10. E aqui é a vovó, curtindo. A festa tá muito bonita, tá muito legal, a gente tá gostando muito, trouxemos aqui o Pedro, tá no Infantil 1, muito bem feita a festa, tamo comendo muito, se divertindo muito. Muito obrigado aí a todos. Foi tudo maravilhoso, a festa tá divina, as crianças coloridas, essa é a cara da Arvense, colorido e maravilhoso. Manda beijo. Tchau. Eu sempre adoro as festinhas da Arvense, são muito divertidas, eles estimulam a cultura, as crianças a se expressarem, assim, é sempre uma emoção, eu sempre fico com vontade de chorar. E o Felipe se sente em casa aqui, ele se sente em casa indo brincar com o touro e correndo pra essa escada, é uma extensão da nossa casa, assim, adoro. A festa tá ótima, é muito bem organizada. As crianças redescobrindo o espaço onde elas brincam, estudam todo dia, hoje reconfigurado, tá muito bacana. Comida boa, as danças boas, todo mundo alegre. A equipe toda do Arvense tá de parabéns. Eu gostei muito da festa hoje e a festa junina é a que eu mais gosto. Eu gostei muito da festa junina, foi muito legal, eu gostei de dançar e brincar. Eu acho importante porque ajuda a sociabilização da criança, ajuda também a elevar a estima, a eles se desinibir. Todas as crianças muito animadas, muito felizes, as mães inclusive, a oportunidade que você tem de comer comida típica da época. Tudo muito gostoso, muito bom, tá de parabéns a escola por essa iniciativa. A festa tá linda, as turmas também foram muito bonitinhas e eu tô adorando. Eu também tô gostando muito, tá muito divertido, principalmente as brincadeiras. Muito bom, realmente. Parabéns Arvense. A rapaz cantar com a moça, quando tem paixão por ela, papai, que moça bonita é aquela. Legal, tá muito bonita a festa, tá bem divertida, tô adorando. Estamos gostando muito da festa, tá super organizada, adoramos. A Gabriela não para de dançar. A Gabriela quis dançar em todas as turmas, a dela e a dos outros. Parabéns. Estamos aqui visitando a escola da minha sobrinha, a Gabriela, aproveitando pra conhecer. Temos aqui o potencial futuro aluno aqui, o Pedro. Vocês estão de parabéns pela organização e a criançada tá curtindo muito. Parabéns. O meu nome é Guilherme e eu gostei muito da festa, foi só o meu aluno aí. Qual é a sua turma, Guilherme? O Ivo T3. E a gente tá gostando muito da festa, achei bem organizada, as comidas estão muito gostosas. Nós estamos curtindo até agora a festa. Um beijo pra todo mundo. O que você achou da festa? A minha apresentação. Foi legal? Foi. Você achou muito bacana? Sim. E a música foi bacana? Foi. E a comidinha aqui tava gostosa? Sim. Os brinquedos? Também. Pode ter outra festa junina do Arvense? Pode. Então dá um beijo lá? Dá. A festa foi ótima, maravilhosa, o clima super animado. As crianças todas se divertindo muito, as professoras malta astral. Olha, o Arvense tá de parabéns. Foi show de bola. Ér contra a festa que Ér contra a festa. Dê-dê-dê-dê-dê